Repare, tinha quatro caras, quatro homens, bem-sucedidos, milhões na conta, os quatro, e eles se reuniram, aí fez assim, ó, bora ver o Titanic. Não teve um, um para fazer assim na Netflix, tem. A outra fez, não, tem que ir lá, resultado, os caras pôcou, o cara morreu de pôcou, foi o que houve com os caras, pôcou, os caras pôcou, aonde, está lá com o Leonardo DiCaprio agora, os caras. Desgraça, não dou nem, ou enterrou de caixão fechado, o caixão leve, leve, desgraça. Eu tenho uma raiva desses caras burros, velho. Cara rico, velho. Você vê uma pessoa rica, você imagina o que? Que a pessoa tem alguma inteligência, né? E ficou rico. Se eu não tenho um amigo desses caras, não tem uma pessoa na família para dizer assim, para quê? Televisão aí, 80 polegadas a televisão. Titanic 4K aí, pô. Mas não, eu quero ir lá. E tinha o povo, e não queria que fizesse a piada, não. É, o povo, vidas humanas. Eu tenho minhas dúvidas. Ser um ser humano mesmo assim, perfeito, em plenas faculdades, em metais. Por que que... Olha o rolê, era para ver o navio. O subir, imagina, só tinha uma janela. Como é que ia ver? Na janela que tinha, quem ia era o piloto. Antes o cara lá embaixo, ia mandar um story para os malucos. Aqui, ó. Mesma coisa. Você é... Ah, o rico, velho. O rico, ele é arrogante. E a gente fica assim, às vezes até com pena. Gugume. Foi trocar o ar-condicionado para aqui. 50 reais. Chamava um técnico para dar manutenção. Mas não, ah, deixa que eu resolvo. Que nem o outro, tá? Eu quero olhar o Titanic de junto. Por outro lado, quando é um cara fodido, a gente fica em choque. Com a mesma atitude assim de arrogância, deixando, não vou fazer só o que eu quero. Porque outro dia eu me bati com um mendigo arrogante. Mendigo. Mendigão. Saco de reciclagem de cachorro, tá ligado? O pacote completo. Mendigo, mendigo. Ali é mendigo? De nunca teve casa. Ele não foi abandonado, não. Ele já nasceu na rua. Mendigo, mendigo. Aí o cara encostou em mim e fez assim, meu irmão, na moral mesmo. Tem como você me dar um dinheiro? Eu falei, pô, guerreiro, dinheiro eu não tenho, não. Abri minha mochila. Pacote de biscoito recheado, passatempo. Era de meu afilhado. Fiz, mas eu tenho esse biscoito aqui, você tá afim? Ele, porra, eu não viajo em biscoito, não. Na hora, minha mente não completou o raciocínio. Deu falha no sistema. Eu fiquei assim. O mendigo. Gente, o mendigo não sai com fome, não. Ele, tô, pra resolver mesmo o que eu preciso, eu preciso de dinheiro. Eu digo, mais dinheiro eu não tenho. Ele, aí é foda. O mendigo é arrogante, velho. Esse mendigo, se fosse rico, ia ver o Titanic.